Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao programa Jornal Seminário, onde assiste a informação importante Conabá. Primeiro-ministro declara a fácil ato Timor-Leste e a Osandrasik. No nosso chefe-estado concorda o relator internacional Conabá número uma nutrição e a Timor-Leste. Primeiro-ministro declara a fácil ato Timor-Leste e a Osandrasik. Sefi governo Kairala-Sanano Guzmau-HTT, Timor-Leste e Sidaugbele e a Osandrasik, tamba a fácil ato foa confiança da comunidade internacional que a Taqo-Sangne e a Valor. Mas este é o sistema ato Tuibe, dolar-sa e dolar-mundo, pois é a Osandrasik. Lá é fácil. Tamba ato Itabelle foa confiança da comunidade internacional que a Taqo-Sangne e a Valor. Lá é o problema fácil da Taqo-Sangne e da Taqo-Sangne e da Taqo. Problema financeiro mundial, não é? Agora, a Europa, a inflação bota. Tamba fundo e a Ucrânia. E a inflação bota, entende-se? E a inflação bota, entende-se? E a inflação bota, entende-se? E o mundo, dolar-mundo, e a valer que te comanda, mas dolar-mundo, Essa é a medida boa, não é só isso, não é fácil. Durante o Timor-Leste, restaura a linha independência e atina o Rio de Janeiro, o Estado decide a usar o sandólar americano agora. Celina Lopes Agostinho da Costa, Xiamen. Chefe Estado lá concorda o relatório internacional com o número de manutrições e o Timor-Leste. O presidente da República, José Ramuz Horta, concorda o relatório internacional Balunabe Ratudu, Ramla Hanoma Nutrição e o Timor-Leste Aslio e o Sudeste Asiático. Portanto, se é uma metodologia, lá corresponde cada um, a observação e o terreno. Primeiro, não é? Segundo, compara, fale Timor-Leste ou Raí-Serseluk, não é? Ou compara Rúdida ou Sabraca, não é? Rúdida, Rúdida, Sabraca, Sabraca. O Timor-Leste, 22 anos de independência, a UOC, menos zero. Laos, por exemplo, que é pior ali o ASEAN, independente quase 50 anos. 50 anos lá já foi, bom, exceto durante os anos 60. E, portanto, a UOC concorda o IDAN. Dados os índices globais, nevefossai e retina rihonrua, ruanuluresinrua, conabahamlaha no Manutrição, Timor-Leste ocupa percentais neveasliu, o porcento do nulo ponto nen, hafoen Laos na Indonésia. Selina Lopes, Agostinho da Costa, Ziamen. Governo se serviço a muito co-governador, província Hunan-China, rodea desenvolve a agricultura e a Timor-Leste. Primeiro-ministro, Cairala Sanana Guzmão, ia domingo, né? Há sorumalou o governador, província Hunan-China, ia palácio-governo. Sanana até tem, durante o mandato, governo da CIA, se serviço a muito co-governador, província Hunan-China, rodea o desenvolvimento da agricultura e a Timor-Leste. O meu nome é Kulia, Kulia com o nome da Climate Change, Kulia com o nome da Inonésia, se agora é toda a técnica, a saber, para visitar esta mazira, nem os bati, ou não, visitar, nem os visitar, nem os visitar, nem os arrancar, nem os capacitações, nem os veja, mas, sim, Timor-Limo, meu nome, tem, a minha governo, se busca, coordenando a Fátima com o Sira, Hunan, a tu, lori, a Sira mãe, e da tua área, desenvolvimento da agricultura, e a Timor-Leste. O problema é que tinha, a minha fota é na Ana, que tem problema, o climate change, a UDA, quando o UDA, lá hoje ainda tem por Rássik, a UDA mãe, estraga o boto-toto, mas, desde, se a área na Fátima, se a estura na Fátima, você nem o outro, a cooperação na Bé-Sira, a nossa cara que a tu, fó, o maca, durante a Timor-Limo, e a Timor-Limo, e a Timor-Limo, e a Timor-Limo, e a me troca impressões do Malu, e a Sira se a estura, a Rúquimai, a Mice Aré, você nem o outro, o Liliu, o Conabá, desenvolvimento econômico, o Fátima, o plano governo do Nenia, com a agricultura, com a bota-se, o Nenia. Xanana, o governador, discutimos com a barra, que é carão, no Nenia, pela exportação da nação selo. A gente tem que ajudar, a gente pode implementar, a alocação, carão, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para o Liliu, para a exportação, também, a gente, e a gente, e agora, em Porto-lito, e tem que sair, se, se, são, não é, estamos lá, o Sanituan, barro do Liliu, barro do Liliu, barro do Liliu, e tem que começar, por dois dias, exporta para o Sanitama, e Tama, lá os mais tarde, Tama, vai, se, não é, cria, carão, se, não é, se, não é, não é, benefício, o Conan, e, não é, pela, bota, o vale, população, e, 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 e a sábado, semana, temos, ministro de Administração Estatal, Tomás do Rosário Cabral, governador, província Hunan, China, onde a equipa visita município Manatuto, onde já rei direita povo agricultor, e a visita, governador, província Hunan, China, promete, se, a ruta enzenaria técnico, na Inen, russicina, atufou apoio agricultor, para ir a município Manatuto, onde já o levantamento, a saia produção, São Harry, no Raquia Canimal, Celina Lopes, Adérito Siménez, Gémen. Primeiro-ministro, observa facilidade, e a Rô Hospital, Peace Arc, e a Porto Dili. E a domingo, primeiro-ministro, Cairala Sanana Guzmão, visita Rô Hospital, Peace Arc, e a Porto Dili, onde observa direita, área especialidade, nessa departamento, medicina interna, departamento, cirúrgicos, no departamento, especializados, no Mós, facilidade, e a Rô Laran, e a Rô Laran, e a Rô Consulta, para a Cidadão Timor-Leste, durante a semana, ainda. A fã visita, Sanana, e a companhia, o vice-primeiro-ministro, Francisco Calvoa de Lai, ministra de Saúde, e o vice-ministro de Saúde, o comandante, João João Quim, e o Lee Sinque, e a companhia, e a companhia, e a Bídeo Barac, com a missão, Harmonia, e o Peace Arc, e a Rô Piz Arc, durante o tratamento, gratuita, e a Nação Barac. Domingo Semana, Santina de Jesus, Bem-vinda, Simenes, GmN. Vice-primeiro-ministro, Ramuto Com, ministro Nainen, ralo a avaliação, para o serviço, NB Halauna, durante, Né. Vice-primeiro-ministro, no ministro-coordenador, assunto desenvolvimento rural, Mariano Asanami, Sabino Hatetan, e a encontro, linha ministrais, ato ralo a avaliação, serviço, Loro Nato Sida, Ruanulo, para o ministro Nen, que liga o assunto sociais nian. Rode, haré, o assunto será, prioridade, para o ministro e dida, que tal importância. Tuir, Mariano, e a avaliação, serviço, e o ministro Nen, laudia, mas precisa, serviço, macas, lutar, que lhe atinge, programa, prioridade, que o governo, da Sia, Plano, e ating, em Lima, main. A avaliação, oito anos, haré, para 120 dias, programa, será, a referência aos ministérios sociais, e ao ministério da saúde, ao ministério da educação, ao ministério do ensino superior, e à juventude do esporte, e ao ministério social, e depois, e à combatentes, à libertação, veteranos. Há discussão, a minha área ali, o foco ali, há 120 dias, e a minha área ali, o ensino, a continuar, mantém, encontro, regular, no meio, mensal, mas vemos, o encontro, na clóquia ali, a gente, no meio, que foi apoio do ministério social, a educação, saúde, Itatene, Unichef, Itatene, FAO, Itatene, Organização Lubuquida, Agência Lubuquida, que foi apoio, Itatene, precisa, a coordenação, Itatene, precisa, sincronizar, o programa, para ação, na ODIAC, e, ministério, coordenador, minha responsabilidade, é, atuar o acompanhamento, o assunto, Itatene, que prioridade, e, mostro, interligado, com a agência, que foi apoio, a embaixadora, a nação, a doadora, que foi apoio, e, 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 harmonizar, sincronizar, e, 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 Lima, Lamberto da Silva, de Amén. Primeiro-ministro, ex-diretor-geral Serviço Nacional Inteligência, Coronel Domingos da Câmara Amigo, Tamba Serviço La Profissional. Há foi filhos de Jakarta, Indonésia, e a sábado, né? Primeiro-ministro, Kairala Xanana Guzmão, até tem minha parte ex-diretor-geral Serviço Nacional Inteligência, Coronel Domingos da Câmara Amigo, Tamba Serviço La Profissional no Militariza Instituição. Tamba Né Xanana Nomeia Falilonguinos Manteiro, nebe considera e a capacidade técnica no profissional, ou de haréba ameaça o si rai leuro. Serviço Nacional Inteligência, Serviço Nacional Inteligência, Nomeia Falilonguinos Manteiro, A Câmara, Nomeia, de Hánana Guzmão, A Câmara, Nomeia, 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 Drogas, mais Rússia, Colômbia, mais Rússia, no BNB, ali o Rússia, nem a ponta ida, estava para a Indonésia. Esse nesse serviço coordena o dia. Hoje, Itakarjuni, Boa Sanehoto, Ema, comunica o serviço de inteligência indonesia e nem a serviço de S&P ameaça, e a saída dele ameaça mais a nação ida, o povo ida. Como lá tem o serviço, a capitão do NB é mos, porque precisa a capitão que é general, porque precisa a NB é ratene e nem a serviço de S&P, pronto, não é bom. A gente está fazendo isso, quando a crítica a uso público, quando a nomeação Longuinos Monteiro é o Diretor-Geral do Serviço Nacional de Inteligência, antes de Longuinos Monteiro, rassor o processo judicial balu, quando a desconfiar a arma branca e a residência, o chefe do governo até tem, média precisa investigar que leiam Moloq Hatutam informação. Antes, ex-diretor-geral do Serviço Nacional de Inteligência, coronel Domingos da Câmara, Amico Hatetem, e pronto a decisão do primeiro-ministro, Cairala Xanana Guzmão, e bem-má que ex-joneira. Mas bem, ele lamenta o cartão a ex-joneiração do primeiro-ministro, Nebe Hatetem, e a partir da Risa Serviço Nacional de Inteligência, também durante o serviço de Tui Lei. Bem-vindos, Agustino da Costa, Xeemen. Primeiro-ministro afirma, Timor-Leste, Timor-Leste, teman-teman experiência Lubuk Ida, Husi, Simeria Azean, Iha Jakarta. Primeiro-ministro, Cairala Xanana Guzmão, Hattete, Timor-Leste, teman-teman participação de Simeria Azean, e bem-vindos, durante o todo Iha Jakarta, Indonesia, em que os 5, ou 8, ou 8, pula-me, pode preparar a Ndiaglipang, para ser membros permanentes de organização regional Azean. Agora, podemos unir zona, zona, compromisso comum, Husi, membros Azean União, visão, na B, mas, anessa, ou se sida, esforço, na B, sida, o carregal, Husi, áreas, geoestratégicas, na B, áreas da B, relacionada com Azeani União, menys, não, há ao ter que aprender, aprende para o lugar, aprende para ele, ou é parteirista, participa, e faze, e é saída, e é a áreas saída, e é ele, e é周ermos, e vai-mai, mas, e tem stretch, mas, e tem curtain a dive, e tem ne Ian-deit, e tem as Washington-deit, som-ve, Eu também agradeço a todos os presidentes de Júlio e o convidado para continuar. Nós temos a vice-ministra do assunto ASEAN explicar e a semana nós temos a apreciação do progresso de SIRAN-EB, que temos a atingir uma membro permanente ASEAN. O vice-secretário-geral ASEAN-EB, Dr. Kau, a Tomos e também o progresso ou implementação da Roteiro Negócio depois de quase fulantou-lo em ASEAN-EB. O progresso positivo de PEDES e o Milestones de Rito, que o Timor-Leste tem uma implementação positiva e a BATBARA, que está a lalá ou ela, que continua a implementar. E a Milestones de BALU, que precisa de um ensa, de uma boa atenção. Então, nós temos o BATBARA, que nos nomeamos a minha representante da ASEAN. Faz parte do nosso roteiro, né? O processo de implementação do roteiro positivo de PEDES e parte da ASEAN-EB ser minha observação. Antes de ter um encontro alto nível ASEAN-BADALA-HATNULU, no HATNULU-RESINDA, e a Camboja, nação membro ASEAN-SIDA declara, Simo Timor-Leste, sai membro ASEAN-BADALA-SANULU-RESINDA, mas, bem, o Estatuto no dar observador. No neto e plano, o Timor-Leste sai membro permanente ASEAN-EB e atina de um rua RUANULU-RESINDA. Equipa Cobertura, GMN. Primeiro-Ministro nomeia Hélder López para o Governador do Banco Central para melhorar o sistema de governação. Chefe-Governo, Caírala Sonanguspão, explica, nomeação Hélder López para o Governador do Banco Central no dar meios IDEA, ato melhorar o sistema CIRA durante a aula do NIDIAC, no Né, pela acelerar o processo roto que contribui para o desenvolvimento nacional. Há o Banco Central, onde está a posição de vale? Há o Banco Central, nem o Governador. Há o Banco Central. E a quinta semana, Presidente da República José Ramos Horta, exonera a ONU Eldar Lopes, que se é cargo no dar Vice-Ministro de Finanças, no público a ONU e a Jornal da República sexta semana. GmN mostrou a confirmação com a remodelação da governação da CIA, mas bem o chefe órgão executivo, Cidag Bele, foi o comentário. Equipa Cobertura, GmN. A diretora do Centro de Formação Ramutu Kitazuda Malu, Rosária Martins da Cruz, questiona a merenda escolar em município de Cira, em um nível e em áreas remotas, também a nutrição de Balabaric Cira, no estudante Cira, Turdeite e Arraimacan. O que é que você controla? O que tem a evidência? O que tem o evidência? 1,32 centavos? Eu vou acompanhar com o nome de Eugene Ramos Horta, e eu vou falar com o foto e foto, Sr. Presidente, Ramos Horta, o momento é que foi o presidente. Eu não fiz o comentário sobre o Facebook, agora não é o que eu estou. Agora eu vou abrir mensagens, mas eu vou falar com o presidente, O presidente falou, por favor, senhor primeiro-ministro Monsanana, ministro da Educação, ministro estatal e controle da renda escolar. Também satisfazia 42 centavos. 42 centavos, por favor, cada estudante, cada aluno, a qualidade da renda escolar tem que ir. Você vai dar uma matadala para que ele tenha, aprovado. O objetivo é a renda escolar, para evitar a nutrição e fazer o futuro, não é? Se a gente chegar a um manual, o objetivo é que ele tenha, atingir o objetivo. Sim, o objetivo é que ele tenha, atingir o objetivo. Também, a nutrição circula a malnutricidade. Ele se sente que está em torno. A gente se sente que está em torno. Rosária Rússiba, Ministério da Educação, Atocontrole, Escola Cira e Área Remotas cada semana no Né Belejaré Direito e Implementação Merenda Escolar. Antes, Né Bancada Conto e o Parlamento Nacional Mós questionam a implementação do Programa Merenda Escolar Tamba na Fátima Leia Mudança da Qualidade Eirrã, Né Bestudante Cira Consumo. Santina de Jesus, David Gonçalves, GMN. Presidente da República, Foposeba, Membro Fon, Conselho-Estado no Conselho Superior de Defesa e Segurança. Presidente da República, Zuzera Muzorta, 2ª Né, Foposeba, Membro Fon, Conselho-Estado, Ramutu Ksanolo Resinat no Conselho Superior de Defesa e Segurança Ramutu Ksanolo Resinat, no Conselho Superior de Defesa e Segurança, Ramutu Ksanolo Resinatou, Né Besse e Halau Mandato durante Tinan Lima. Conselho-Estado, Hanessan, órgão coletivo, Presidente da República, Nian, do assunto político, baseia na Constituição da Rtl, artigo Cianulo no Cianulo Resinatou, no Conselho Superior de Defesa e Segurança, Hanessan, órgão coletivo, Presidente da República, Nian, do assunto de defesa e segurança na soberania, baseia na Constituição da Rtl, artigo Atosida, Ratnulo Resinatou. Honra, Sua Excelência, Presidente da República, Dr. José Ramos Horta, for possível membro, for um, Conselho de Estado União, no Conselho Superior de Defesa e Segurança. Então, estou atendendo que está, Conselho de Estado, é o órgão político de consulta do Presidente da República. Nidoni, compete, vá, Conselho do Estado, pronuncia, conabá, conjunto de atos de responsabilidade de Sua Excelência, o Presidente da República, Nian. E, por outro lado, o Conselho de Estado, for, Conselho, Sua Excelência, Presidente da República, e a assuntos políticos, não mais assuntos militares, tanto a nível nacional como a nível internacional. Nidoni, ainda não é uma canar essencial, Conselho do Estado União. Membro do Conselho de Estado União, Hamutuk Sanlure Sinhat Makhanesan, Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, Primeiro-Ministro, Cairala Xanana Guzmão, Ex-Presidente da República, Taur Matanruak, Ex-Presidente da República, Francisco Guterres Lolo. No membro, na ilima, nomeado russi Presidente da República, Hanesan, Abílio da Conceição de Araújo, Maria Domingos Fernandes Alves, Tenente-General Reformado, Leriana Antimor, Madre, Guilhermina Marçal, no Milena Pires. Membro, na ilima, selo, nomeado russi Parlamento Nacional, MacVersilio Smith, Jacinto Viegas Vicente, Nominando Martins, Ricardo da Costa Ribeiro, no Josefa Alves Pereira Soares. Além de ne, membro, fombo, Conselho Superior de Defesa no Segurança, Hamutuk Sanlure Sinhat Makhanesan, Primeiro-Ministro, Cairala Xanana Guzmão, Ministro Negócio Estrangeiro na Cooperação, Bendito dos Santos Freitas, Ministro de Defesa contra Almirante, Don Anciano do Rosario Gómez, Ministro Interior, Francisco da Costa Guterres, Ministro de Justiça, Amandio de Sá Benevides, Representante Parlamento Nacional, Deputada María Teresinha da Silva Viegas, Deputado David Mandati Díaz Jiménez, No Deputado Duarte Nunes, Sefe Estado Mayor, General FF de Teli, Tenente-General Falorate Laec, Comandante-Geral Penny Teli, Comissário-Geral Henrique da Costa, Diretor-Geral Serviço Nacional de Inteligência, Longuinhos Monteiro, Zúlio Tomás Pinto, Nonuno Manuel Corvelo de Andrade Sarmento, Nebenomeado-Use Presidente da República, Celina López Agostinho da Costa, Desconfiar Diplomata Americano Ida, Hatama Kilat Musang Ilegal, Mai Timor-Leste. Diretor Executivo Fundação Mahé Nelson Belo, Preocupa o Diplomata dos Estados Unidos América, Nebe Desconfiar Lurikilat Musang, Tama Mai Timor-Leste. Também Nelson Belo, Hussubba Ministério Negócio Estranzeiro, no Cooperação, Atu Comunica ao Embaixada América, Hô Dihaló Clarificação. O Diplomata, Então, Regra Protocoller Internacional, Diplomata vai bem, Sira, E humanidade, Então, Né Filafale, Tengibá, 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 Autoridade, Hô, Ambaiçada, Sira, E aí, Lai, Informação, Gá, Regra Própria, Sira, Nibem, Sira, Prensete, E aí, Requisito, Sira, Protocoller, Sira, Prensete, Tengibá, Kloritama, Gá, Uesam, Netiki, Iha, Itabot, Sira, Tengibá, 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 Ambaiçada, Sira, Maka, Nini, Diplomata, Loritama, Amunisi, Mãe, Prudem, Panotama, Mãe, Território Nacional Timor, Nia, Itania, Autoridade de Segurança, Sira, Tengibá, 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 O primeiro-ministro afirma que o governo setou prioridade para o setor importante de Sira. Leu esse discurso e o âmbito Jornada do Orçamento, primeiro-ministro Cairala Sanano Guzmão, governo setou prioridade para o setor importante de Sira, onde ele contribui para o desenvolvimento nacional. O governo nos promete ser a força do setor agrícola no área de negócio onde desenvolve a economia e raiarão. A agricultura e o setor internecedor tradicional ainda continua, na loja desempenha papel fundamental e a economia. Mas bem, eles só chamam a poção, eles só chamam a poe, não é do nele. O governo sem tudo a agricultura. O objetivo pode, para o novo governo constitucional, que desenvolve a economia. pode, para o novo governo, primeiro, para o novo governo, média, pequena, microempresas, a agricultura tem a casa. Senano Guzmão se afirma com o novo governo com o novo projeto Gríter Sandrais. A últimaída da conquista, nem para os seus fundos ped Unternehmen ou os seus beenhos. E com ele a vida em Nowó, que os seus muito aroundentos, sempre vem àAddir Marão. I pediu como ter necessários, no país todo ele em associations, que tem que pagar licenciais, e você mesmo sabe que os poderes tenham. Edição, agora estamos lá. Se o governo não apela na FATIM para as entidades rotas, o governo propõe ter o bilhão ida.net ou bilhão ida.cia e a Jornada Orçamento Geral do Estado que o governo não apela na FATIM para as entidades rotas, o governo não apela na FATIM para as entidades rotas. O governo não apela na FATIM para as entidades rotas, a Jornada Orçamento Geral do Estado é a Jornada Orçamento Geral do Estado. A situação financeira significa que o governo não apela na FATIM, o governo não apela na FATIM, o governo não apela na FATIM, o governo não apela na FATIM para as entidades rotas, o governo não apela na FATIM para as entidades rotas. A Jornada Orçamento Geral do Estado é a Jornada Orçamento Geral do Estado para a FATIM para as entidades rotas, o governo não apela na FATIM para as entidades rotas. e o processo boa a tida está a donar nha, lhe lhe o governo, a do halal desenvolvimento e de narrém. Também, o Banco Central nha aconselhamento, não nha presença e a importância nha bem, boa a têves para o desenvolvimento nacional. Lhe o russi nha capacidades técnicas, nha bê, o doutor do nha bê serviço nha e a tudo dê o nha, nha oi mostrêng, têngui, a dia está na fátima, nha bê tem que continuar a dia na muda e organiza a participação ativa, nha bê consciente, nha imparcial, para cumprimento dos objetivos de desenvolvimento nacional. A fieca da Banco Central, bê saia nessa parceiro, importante da banho governo, nha da instituição e do nha bê sólida no independente. O governador Banco Central afirma, se garante na fátima profissionalismo no se melhora o sistema financeiro e arrailaran, a dia não estabelece quadros legais se dá nha bê adequado para a área financeira e a timor-leste. Eu sou o professor profissional, responsabilidade e integridade na sua dedicação. Há homos a toa obrigada o barato para o governo da Ossesante, doutor Abram, vós conselhos, bê tá bom atininha matenec no dedicação, que lideram na instituição. Continua a dia pré-condição fundamental, a dia capacidade institucional Banco Central timor-leste, com infraestruturas adequadas, recursos humanos competentes no profissional, sistema no ambiente de serviço NB conduciva, não promove cultura serviço NB orientado para o resultado, a tu contribui para o desenvolvimento da economia em geral. Estabelece no radia quadros legais necessários, não relevantes, a tu responde para a necessidade agora, não a tu remete alicerce para o setor financeiro NB ninha de desenvolvimento dinâmico, la lais, não ia exigência NB-Bot. a metem coordenação com o governo, instituições financeiras no seguros, setor privado, parceiros de desenvolvimento, no entidades relevantes terceiro, ato, a mutu e para desenvolver o setor financeiro no dar parte integrante do seu desenvolvimento econômico via Timor-leste. Hélder López se lidera Banco Central Timor-leste durante TINANNEN. Adelante Ximenez, Benvina Ximenez, SGMN. Constitucionalista Alexandre Corte Real concorda com a declaração Presidente da República com a barralão alteração da Constituição RDTL. Antes, o Presidente da República questiona o artigo que a Constituição RDTL não é a relevância à realidade Timor-leste. E a magnúmero tolo a linha F não é o artigo que a Constituição não é o recém lima não é a competência para o Parlamento que o autoriza a viagem se festar do União para o estrangeiro. E da selo que o artigo não é o que dá-lhe para o multipartidarismo que o presidente da República não é o impacto do Timor-leste e do desenvolvimento que o partido não é o que é a maioria absoluta e a eleição parlamentar desde TINANNEN. Constitucionalista Alexandre Corte Real concorda com a declaração se festado quando há revisão da Constituição RDTL mas bem e o maroto precisa a autoridade do INBI-A. Sim, as regras constitucionais até que no Estado de Direito Democrático o que tem a autoridade do INBI-A está no processo procedimentos constitucionais portanto quando o presidente da República a autoridade normalmente tem que um parlamento representante do povo na verdade a história dele não é o seu conhecimento também é o estrangeiro que é uma missão de boa em nome da RDTL portanto a gente não sabe a gente é a cooperação internacional para o interesse do povo Timor então a gente sente que mesmo que a gente está do direito unipessoal mas como a regra é pedido para o parlamento a gente é a regra e o parlamento é uma razão a gente sente o aparato impede empata deslocação do estado de Valeú também a missão do INBI-A em nome do povo a não ser tratamento individual já é diferente mas em nome do povo o INBI-A é um chefe de estado presidente da República seja o parlamento nós representamos do povo é natural que seja tem que nós autoriza a sair ou solicitação constitucionista necessário donar o artigo e o período transitorio sim também nós somos assembleia constitucionista de rádio presidência em nome do povo a gente não tem que um chefe do estado ou um unipessoal ou um nome do povo ou outros talvez não tem que incluir mas como o povo não tem que as assembleia constitucionista em nome do povo e o povo não tem que banal o povo não tem que o povo agora nós somos de dignidade também não tem que assembleia A gente tem que ver a situação, não é? A gente tem que ver a situação normal, e é uma válida para que a gente não seja, por exemplo, o Parlamento de La Fó, o Caribe, o Parlamento de La Fó, não tem que justificar, não sei, tem que ver a Covid aqui, tem que ver a emergência, tem que ver a Covid, o que é justificado, a emergência, o estado de emergência, não tem que ver o estado de sítio, não o Parlamento, e a voz para a atua decidir a La Fó. Mas, por tudo normal, o chefe do estado de La Fó, a qualquer momento que a gente solicita, o Parlamento tem que ver, no trámito constitucional, não é? Presidente da República, hala declaração, não é? E o programa Grande Entrevista, Benjira questiona quando basta e da Maktimor Leste precisa radiar o de Bele Adere Bahazian e a Tina Rihonrua, Ruanuluresin Lima. Dulcia da Costa, Zayme dos Santos, Xemén. Presidente da República, o governo, o Bele politiza a função pública, Roditroka, Ema Twirakarak. Presidente da República, Zuzera Muzorta, a questão, não é? Lheu Rússi, programa Grande Entrevista, Nebehalauia, Estúdio 2, Zyemeni, Beboradil, segunda semana, não é? O problema Bótida marca a politização de mais. E função pública, la Bele sai politizado. Modelos na Bé, Diaclio, Singapura, Malásia, Austrália, Nova Zelândia e Rai Serseluk. Função pública, nessa Bé, até tecnocrática. E Dida, Béle fiar, Nia política, Nia ideologia, Nia Béle, quando votação, Nia votava partido, Nia Bé, Nia cara, Nia normal. Mais Bé, Nia Béle, cada governo mais, Rai Sáí, Rai Sáí, Rai Sáí, é uma loucoquida, só para for emprego, para apoiar, dizer, acessor, de e tal, lacon, conta. Governo, e da mãe, Rai Sáí, quer das, é uma loucoquida, por exemplo, nessa, Ia Stai, Uluk, é uma, é uma experiência, Cleã, Rai Sáí, é uma loucoquida, tal, é uma loucoquida, é uma loucoquida, mas nem estraga, e tem a organização pública. Antes nem, o governo da UALU, Comissão Função Pública, apresenta proposta, decreto leída, nebe ranar, planeamento, força, trabalho e administração pública, e a quinta legislatura, nebe define, conaba idade máximo, serviço e função pública, serviço efetivo, não ao mesmo tempo, foco a tu resolve, conaba funcionário, casuais, no agente, administração pública. A espera que tina ser mais, nono governo consegue, radia função pública, ratum, número, mas ratum, claro, tem que criar emprego, com o FON, mas se não tem que sair, e nem, bel ralo, iniciativa, o EWEN, setor privado, hotel, balão, hotel, FON, luboquida, sei, moço, e Timor, sei, Raul, e Timor, fábrica, balão, sei, loque, investidor, luboquida, mas, fim de setembro, grupo, bom, tirosicina, mas, para o investimento, é o setor, energia, isso é o que estão. Tuir Sefe Estado precisa e o Sistema Nebe Rigoroso e a Administração Função Pública, a tubela atinge no Garante Desenvolvimento Nebe Diáquia Timor-Leste, equipa cobertura GMN. Governo Sejalo Intervenção, onde normaliza a folha em Sassan e o mercado. A folha em fóssea o mercado nacional continua a aumentar. No problema idanei foi um impacto negativo para a comunidade nebe, morre o seu rendimento que, ato resolu o problema idanei, nono governo hatu unona tasa usi porcento lima para porcento ruha virgula lima, maibé folha em sassan e o mercado continuo sai, impactu si inflação global na mudança climática. Durante nec, comandade huso governo atuou intervenção, bebe Ministerio Comercio e Industria, sedau que halu intervenção, bafolha em fós e o mercado, tambah se heng, decreto lei, nebe submeteu na ba conselo ministro. Ame sehar ele nina, medidas bar, lindu uma base é ba, leis para atubial e halu intervenção, não é tudo ir regração de maquinha. Atau garante stock, ame se não bila mencionei de montante, e depois, houtan, con a ba, subsidio, ba, empresa importador, se não, ame, 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 E aí Dólar Ressin Rua, saiba Dólar Ressin Lima. Fos quilograma Rua Ressin Lima, deve antes, né? Dólar Ressin Tolo, saiba Dólar Ressin Rito. Tô Dólar Ressin Valo. Lamberto da Silva, ZMN. Presidente da República, ela concorda a teu primeiro-ministro que a remodelação da membro governo Sira e Ratinan Idané. Presidente da República, José Ramuzorta, até tem, a necessidade de ser feitado e ela concorda a teu primeiro-ministro que irá la sanana Guzmão ralo a remodelação da membro governo Sira e Ratinané também o mandato foi na rua Fulantolo. Remodelação, não é o primeiro-ministro Rássico, não é o primeiro-ministro, não é o primeiro-ministro. Então, foi na rua Fulantolo, não é a remodelação, não é o nosso habitual. Fulantolo, não é o ministro, secretário de Estado, vice-ministro, não é a turma e a cadeira. ocorre no estado, não é a Organização, não é o Ministro Leon. Depois, quando a reunião falou como Suninho, Julho 2024, a avaliação e o reshuffle significa remodela no Brasil que se fosse mas na rua, utes e a Além de nem jornalistas IEMN tenta o russo Xanana Guzmão com nova remodelação do membro governo Sira, mas bem-chefe-governo lá for resposta, também considera se dá o que a informação é claro. Antes, Xanana Guzmão declara se já sai membro nebe lá atudo responsabilidade durante a laucinar e a lorão atuída do anulo nela-lan, já foi em cima o posse. Celina Lopes Agostinho da Costa, IEMN. Primeiro-ministro, a cara criativa rica se membro polícia reformada o Sira, também o governo anterior já sai lá atuído procedimento. Chefe-governo Cairala Xanana Guzmão Hateten, governo da CIE decide reativa rica se membro polícia atuída Limanulú Resinualu, também considera o governo anterior já sai membro polícia Hidacne lá atuído procedimento no hanessan acto politizado. Irnê, problema lá hoje, a turra tamo fale, Sira. O problema é, comandante, pena dele, já sai Sira, atuído procedimento e também tem procedura. Em planning! A turra direi dela quando tome fali, tui procedimento e não vai elemente aguda. É boundaries. Antes de sair o governo, a U.S., a Rússia, a segurança, mas balão. Também pertence ao Partido Ida, defende o Partido Ida, nem antes das eleições. Açaí, o vice-ministro, o ídolo, 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 do ídolo. E há procedimentos. Posso vir antes de sair de um? Para parar isto, aataí, o ídolo. Agora, açaí de repente, como ía a Naçã, não se lembra, mas o carro não lhe envia a saíza. O comandante boa lute na mãe tem que assinar de uma boa parte. E não é fora de procedimento. Também não é o governo, também não é o ato politizado, o governo agora não é de retar uma falecida, atuar o procedimento, atuar o procedimento, mas foi a reforma, e não é só para corrigir. Antes, o comandante-geral Polícia Nacional Timor-Leste, Penitelli, comissário-geral Enrique da Costa Ateten, decisão ali à reforma do membro Polícia Atucida Lima-Nulo-Reissinuálua, baseia no Estatuto Penitelli, número 1 em nulorescência, barra-regulho-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua. Celina Lopes Agostinho da Costa, G Breaths. Bancada Fretilin apoia candidato na Enruanebe Primeiro-Ministro propõe para o Comissário CAC. Conselho-Ministro aprova e a quarta-feira proposta do primeiro-ministro Cairala Xanana Guzmão que propõe para o Parlamento Nacional Sérgio Ornai Norui Pereira dos Santos para o Comissário-Comissão na Anticorrupção. E a quinta-feira, deputado Bancada Fretilin David Dias Mandati, o governo atual apresenta proposta candidatura referida ao Parlamento Nacional de Hálo Votação. Háreba perfil o candidato na Enruanebe, David Dias Jimenez Mandati, e o apoio também precisa emmaneber a capacidade a liderar CAC. Agora depende de onde está, a votação, a carreira, para a Rálinha de Aco. E da selo como é de Aco. E da selo, e da Bobnaru Uan, e da Los Palos Likiçá, é de Aco. Se a funularmos da conhece-malo, é de Aco. Se a atitude, caráter de Aco. Antes, no oitavo governo constitucional propõe ex-procurador-geral José da Costa Simenez para o Parlamento, mas bem deputado Cira lá consegue a votação para a proposta referida também para a prensa e coro. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, GMN. Itabotira, acompanha-te na formação importante. Hoje, semana, idanei. Ramutuco, equipe de serviço para a produção, programa idanei. Deseja bom domingo para Itabotira e adeus. Música Música Música